Criar o hábito de ler pode parecer uma tarefa fácil, mas convencer os pequenos é outra história. Matheus, você gosta muito de ler? Hum, não. Lendo, a criança desenvolve a criatividade, a imaginação, adquire cultura e conhecimento, e também independência. Criando esse hábito, ela consegue interpretar, ela consegue responder sozinha as questões, então ela desenvolve bastante. Nesta escola, os alunos do primeiro ano se adaptam bem ao universo dos livros. Olhares fixos e curiosos mostram que a leitura já faz parte da vida deles. Tudo graças ao projeto elaborado pela professora. Eles fazem uma visitação, uma editora, que é a editora do livro, e ali as crianças adquirem o livro. Então, as 27 crianças adquiriram cada um o seu livro. E aí a gente faz um rodízio, então esse projeto dura o ano todo, e cada criança vai poder ler os 27 livros compartilhando com o coleguinha. Débora conta o que aprendeu com o livro que acabou de ler. Ele chama a Tim e ele fala que o pingo de ouro estava gripado, aí todos os pingos ficaram ajudando ele. E no final todos os pingos ficaram gripados e ele não, porque ele já tinha sarado. Pedro gostou tanto da história, que já planeja quantos livros vai ler ainda este ano. Eu acho que uns 20 mil. Estimular a leitura desde a infância é também uma tarefa dos pais. Olha, os pais podem incentivar lendo para a criança, lendo com a criança, quando ela ainda não sabe ler. É importante os pais terem hábito de leituras também, porque se em casa as crianças não veem o pai lendo uma revista, um jornal ou um livro, essa criança também não desperta para a leitura. O hábito de ler todos os dias, Tainara levou para casa. Eu pego muitos livros, aí minha mãe me ajuda a ler. Ela encontra esses livros no Carro Biblioteca, um projeto da UFMG que leva leitura para comunidades carentes da capital e região metropolitana. O Carro Biblioteca atende cinco comunidades por semana. Cada dia da semana a gente vai a uma comunidade durante duas horas, fazendo as atividades de empréstimo, devolução, orientação à leitura. Aqui dentro funciona uma biblioteca itinerante. Crianças e adolescentes de todas as idades têm acesso a um acervo rico de livros, enciclopédias, revistas e gibis, o que proporciona o amor pela leitura. Vitor acabou de fazer a carteirinha e já tem planos. Eu pretendo ler muito, pegar muitos livros interessantes, descobrir mais para poder também melhorar na escola. Lendo a gente descobre novas coisas, aprende novas coisas novas, até que a gente não sabia. Muito bom, parabéns à iniciativa de todos vocês e de todas as outras escolas que têm projetos que incentivam a leitura. Gente, sempre, quanto mais o incentivo à leitura, melhor. Esse carro-biblioteca da UFMG é muito bacana, porque proporciona às crianças mais carentes, que às vezes não têm acesso às bibliotecas, aos livros, a estarem ali pertinho do livro e também incentivar a criatividade delas, estimular o desejo de conhecimento, porque aí elas vão crescer e procurar crescer em tudo. Inclusive, a questão do estímulo da leitura, ela tem várias implicações na aprendizagem. Então, a criança que tem essa vontade de ler, embora a gente tenha um aspecto da leitura, que também pode ser um lado patológico, uma dificuldade fonológica, uma dislexia, e às vezes, sobre um aspecto, falta só estímulo mesmo. E a criança, ela dá aquele clique e vai embora lendo, ela descobre aquele prazer da leitura e fica pedindo mais, né? Então, você vai aumentando a dificuldade, o vocabulário dessas crianças vão enriquecendo. Então, assim, eu acho que pode fazer uma grande diferença. A UFMG está de parabéns com esse projeto. Com certeza. E o pessoal do Colégio Cristão e das outras escolas todas também, né? Com certeza. Sueli, qual é a idade? Até a Alessandra, né, Alessandra? Isso. Alessandra citou que a bebezinha também, já ouve as histórias. Mas, existe uma idade certa para se começar a instintivar a leitura? Ou é desde a barriga, como a Alessandra fez? É, na verdade, assim, o ser humano, ele está se transformando todos os dias, né? Então, quando a gente mostra um livrinho para a criança, mesmo que seja com quatro meses, isso já está estimulando a parte visual, que é uma parte importantíssima da leitura, né? A entonação, quando você conta, olha, mas isso, isso se chama prosódia na leitura, isso vai ajudar quando ele lê melhor a pontuação. Então, assim, todos esses aspectos, quanto mais cedo sendo estimulados, melhor, né? Então, de três a cinco anos, você tem um boom de sinapses cerebrais, né? E aí, nessa hora, é uma hora boa para você estimular a questão da leitura, da interpretação, e você forma o ser humano como um todo, não é só cognitivo, não é só físico, ele é emocional também. Eu acho que a leitura completa esses três aspectos, né? Ähm, ahм, ahm, ahm. Eu acho que até mesmo, às vezes você pode, assim, quem sabe,